Hoje a gente vai falar um pouquinho de renda fixa e hoje eu vou te ensinar um pouquinho a escolher o melhor título público. Antes disso, eu vou te falar um pouquinho de como funciona o mercado de renda fixa, porque hoje poucas pessoas sabem que podem perder muito dinheiro na renda fixa, mas também podem ganhar bastante dinheiro. O mercado de renda fixa basicamente é um mercado de dívida, ou seja, quando uma empresa ou governo pegam dinheiro emprestado com investidores pessoa física ou fundos de investimento. Quando a gente fala de dívidas de governo, a gente está se referindo aos títulos públicos. Quando a gente fala de dívidas de bancos, instituições financeiras ou de outras empresas, a gente está falando de títulos de crédito privado. Existe uma diferença entre os dois, mas antes eu quero te deixar claro que mesmo investindo em renda fixa, você corre dois tipos de risco. O risco de crédito e o risco de mercado. O risco de mercado basicamente você deve conhecer, mas não por esse nome. O risco de mercado é aquele que o investidor corre, dada a oscilação do preço de um ativo. Quando ele sobe ou desce, você está correndo um risco alívio. O risco de crédito é aquele que você corre de não receber o dinheiro de volta no vencimento de um ativo, seja ele título público, seja ele de crédito privado. Lembra quando aquele seu primo pediu dinheiro emprestado e na hora de devolver, no mês seguinte, esqueceu? Então, funciona mais ou menos assim. Tanto os governos quanto as empresas e instituições financeiras estão aptas a oferecer esse risco. Por exemplo, o governo da Argentina, no ano passado, deixou de pagar os investidores no vencimento de um título público. Prometeu pagar nesse ano. Agora, exemplos de casos mais recentes em crédito privado. A gente tem como exemplo a debênture de rodovias do Tietê, que na data de vencimento do ativo, não tinha dinheiro para pagar os investidores. E agora, mais recente ainda, voltando um pouquinho no tempo, dois meses atrás, a instituição financeira da casa também quebrou, não tendo recursos para pagar de volta os seus investidores. Agora a gente vai falar um pouquinho da diferença entre ativos pós-fixados e pré-fixados. Os ativos pós-fixados, como o próprio nome diz, são aqueles ativos que você só vai saber o quanto ganhou de remuneração na data do vencimento. Os ativos pré-fixados, como o nome também já te induz, são os ativos que você sabe o montante que você vai receber no momento da compra. Porém, detalhe importante, se e somente se você carregar esse título até o vencimento. Se você comprar um título pré-fixado e precisar vender ele antes do prazo de vencimento, você corre o risco de perder dinheiro ou ganhar dinheiro, ambos acima ou abaixo da remuneração que você acordou no momento da compra do ativo. Eu vou te explicar um pouquinho melhor daqui a pouco. Eu gosto de falar que a renda fixa apresenta bastante risco, porque hoje a maioria dos investidores não sabe disso. Lá no final de 2015, 600 mil pessoas estavam cadastradas no portal do Tesouro Direto. De lá pra cá, ao longo dos 4 anos, todos os ativos com risco de mercado apresentaram um retorno bem superior ao CDI. Porém, esse cenário pode ser diferente daqui pra frente. Só que em dezembro de 2019, 5 milhões e 600 mil pessoas estavam cadastradas no portal do Tesouro Direto. Significa que apenas 10% dos investidores já passaram por um momento desfavorável na renda fixa, que pode perdurar por meses e até anos. Antes de te falar o que mais influencia no preço dos títulos de renda fixa, eu preciso te explicar o que é inflação e o que é taxa de juros, a Selic, porque esses dois indicadores vão influenciar muito no preço dos seus ativos. Primeiro, o que é inflação? Pensa que a economia brasileira é uma fábrica. Vou pegar até uma fábrica que tem perto de casa, da Volkswagen, lá em São Bernardo. Pra quem não sabe, eu moro em São Caetano. Suponha que essa fábrica tenha a capacidade de produzir 100 carros ao ano. E hoje, com a economia não muito aquecida, ela está produzindo 80 carros ao ano. Com a economia aquecendo, ela começa a produzir e a vender 85 carros, 90, 95 carros, 100. Quando a fábrica ou a economia bate no máximo da sua capacidade produtiva, ela tem duas opções. Ou ela investe em capacidade produtiva, cria mais capacidade pra produzir novos carros e pra aumentar a receita. Ou tem uma outra opção, que é simplesmente aumentar o preço dos carros. Quando isso acontece, você tem o fenômeno da inflação. Você mantém a produção estagnada, mas o preço de todas as mercadorias da economia sobem de maneira mais ou menos igual. O segundo ponto que eu quero deixar claro pra você é a taxa Selic, a taxa de juros básica da economia. Ela basicamente parametriza todas as taxas no restante do mercado. Seja ela taxa do cartão de crédito, taxa de empréstimo bancário, de financiamento de imóvel. Então ela determina como vai ser a atividade daqui pra frente. Se o banco central responsável por determinar a taxa Selic faz uma elevação na taxa, você pode prever que a economia daqui pra frente vai desacelerar um pouquinho. O contrário também é verdadeiro. Se a taxa Selic cai, provavelmente a economia nos próximos meses vai dar uma acelerada. Isso é muito importante você ter esses dois conceitos bem fixos na sua cabeça. Porque eles vão fazer os seus títulos públicos se valorizarem ou se desvalorizarem. Agora vamos ver como um título público se comporta frente a um aumento na taxa de juros ou na inflação. Primeiro eu vou falar do título público que a maioria das pessoas já conhece. Se você não conhece, fica tranquilo que eu vou te explicar. É o Tesouro Selic, que é pós-fixado, ou mais conhecido como o LFT. Como que funciona a precificação de um Tesouro Selic? Todo dia esse ativo é corrigido pela taxa Selic vigente. Se a taxa Selic está em 5%, todo dia aquele ativo vai ser corrigido por essa taxa de 5% mais trazida ao dia. Se a taxa Selic sai de 5% para 15% de um dia para o outro, se o preço do seu ativo vai alterar? Não. O que vai alterar vai ser a sua remuneração daqui para frente. Portanto, a LFT, ou o Tesouro Selic, não apresenta risco de mercado relevante. Ele é muito baixo. Quase zero. Mas é importante lembrar, mesmo os títulos públicos apresentam sim o risco de crédito. Porque pode ser que o Brasil um dia não tenha dinheiro para pagar o seu título público. Mas isso em um cenário bem hipotético. A gente só está falando de possibilidade, tá bom? Agora eu vou te falar como que funciona a precificação de um ativo pré-fixado, onde tem um risco de mercado relevante. Tesouro pré-fixado, ou também conhecido como LTN, é onde estão grande parte dos investidores, pessoas físicas, brasileiros. E você também pode ter uma graninha parada aí. Como que o preço desse ativo é influenciado? É um pouquinho complicado, mas eu vou explicar para você de uma maneira simples. Todo tesouro pré-fixado vale mil reais na data do seu vencimento. Portanto, os investidores negociam qual o preço de compra. E aí, quando você compra um ativo, você já sabe qual a sua remuneração de hoje até o vencimento. Mas Guilherme, onde que está o risco desse ativo? Eu não vejo como perder dinheiro em ativos pré-fixados. Você quer um exemplo? Eu vou te dar. Um ativo pré-fixado é negociado por uma taxa de juros. Essa taxa de juros reflete a expectativa da taxa Selic de hoje até o vencimento do ativo. Suponha que hoje a gente vá negociar um tesouro pré-fixado que vai vencer em dois anos. A expectativa de juros do mercado é de 5% para esse ano e de 7% do ano que vem. A taxa de juros que esse ativo vai te pagar é uma média entre essas duas taxas, ou seja, 6%. Lembrando que ele vale mil reais no vencimento e você vai receber uma média dessas duas taxas, você vai receber 6% ao ano. Quando você traz isso a valor presente, descontado pela média dessas duas taxas, que é o 6%, esse ativo vai valer 890 reais hoje, tá certo? Qual que é o problema? Se a expectativa de juros do mercado sobe para 8% para esse ano e 10% para o ano que vem, esse título vai ser negociado a uma taxa de 9%. Quando você traz os mesmos mil reais a valor presente, o seu título cai de 890 reais para 840 reais, perdendo quase 5% num ativo de renda fixa. Isso é para exemplificar para você qual o risco de um ativo de renda fixa que grande parte das pessoas tem. Você acha o pouco? Mas eu estou falando aqui de um ativo de dois anos. Quanto maior o prazo de investimento de um título pré-fixado, maior o risco que ele apresenta. Para te mostrar que um ativo do tesouro pré-fixado pode ter um risco maior ainda, vamos supor agora que esse título tenha um prazo de vencimento de 5 anos. A taxa de 6% ao ano, esse ativo vai valer mais ou menos 740 reais. Mas quando a expectativa de juros do mercado daqui para frente sobe, indo para 8%, o preço desse ativo cai para 680 reais. Isso é uma queda de quase 9%, lembrando, em um ativo de renda fixa. Então coloca isso na sua cabeça. Quanto maior o prazo de um tesouro pré-fixado, maior o seu risco. Maior a chance de você ganhar dinheiro, maior a chance de você perder dinheiro. Então fica ligado. Você pode estar pensando assim, Guilherme, até hoje eu só ganhei dinheiro com o tesouro pré-fixado. Como é que você está me falando que você pode perder? O que acontece é que o cenário de 4 anos para trás, até aqui, era totalmente diferente. Você tinha uma grande expectativa de um grande movimento de queda de juros. Hoje, o cenário é outro. Talvez estejamos bem no final do ciclo de corte de juros. E você já não tem muito o que ganhar. Você pode dar uma olhadinha no que aconteceu lá em 2015 para você ter uma ideia do que pode acontecer com esses títulos pré-fixados. Agora eu vou te falar um pouquinho sobre qual o melhor momento para você comprar tesouro pré-fixado e qual o melhor momento para você vender. Se eu não te ver mais daqui para frente, você não assistir mais nenhuma aula minha, eu quero que você coloque isso dentro da sua cabeça e não esqueça nunca mais. Melhor momento para você comprar tesouro pré-fixado é quando o Banco Central termina de subir as taxas de juros. O porquê? Depois de um ciclo grande de alta de juros, os próximos passos serão quedas de juros. E quando essa queda se concretizar, seus ativos pré-fixados vão se valorizar muito. Provavelmente acima da taxa do CDI. E Guilherme, qual que é o melhor momento para você vender esses ativos? Eu te indico fortemente que você vende os seus ativos pré-fixados quando o Banco Central indicou que terminou o ciclo de queda de juros. Por quê? A partir desse ponto, os próximos movimentos serão de altas de taxas de juros. E lembra que eu te falei, quando a taxa de juros esperada para os próximos anos sobe, seu título pré-fixado cai de valor? Então é isso. Quando o Banco Central termina de subir as taxas de juros, compre tesouro pré-fixado. Quando ele termina de cortar as taxas de juros, venda seu tesouro pré-fixado. Na maioria das vezes, você vai ganhar dinheiro. Uma outra categoria bem popular entre os investidores é a indexado à inflação, mais conhecido como tesouro IPCA+. Ele possui características muito semelhantes ao tesouro pré-fixado, mas a gente vai falar dele em uma outra oportunidade. Lembrando que ele possui um risco muito maior do que o tesouro pré-fixado normal, ok? Eu sei que você estava esperando que eu falasse de debênture, LCI, LCA, CDB e NTNB, mas isso vamos deixar para as próximas aulas. Depois desse meu minuto de fama, agora eu vou encerrar essa conversa com você. Nos vemos na próxima aula. Um abraço!